Olá pessoal, mais vídeo para o nosso canal e hoje a gente vai mostrar aqui o pintozinho da GSB que nasceu a gente colocou 15 ovos aqui em duas galinhas, no caso são 15 ovos para duas galinhas e apenas um pintinho nasceu dos 15 ovos, a gente vai mostrar agora, ele tem apenas 3 dias de vida, está aí com a galinha, essa galinha que está com ele aí não foi a galinha que chocou ele não, a que chocou foi essa que está perto do galo, no entanto a outra foi e tomou o pintinho dela veja só, então está aí, não vou chegar muito perto, porque tem o galo ali, ele pode pisar no pinto então é um pintinho de GSB, galinha sertaneja balão, tem apenas 3 dias de vida, depois a gente vai colocar o nome nele quando ele crescer mais um pouco, a gente vai saber se é macho ou fêmea e só faz um vídeo simples mesmo só mostrando o pintinho da GSB, que a gente colocou os ovos nas galinhas, 15 ovos e nasceu apenas aquele pintinho então só um simples vídeo mesmo, só para registrar o pintinho que nasceu, tem apenas 3 dias, nasceu agora dia 23 de maio depois a gente faz outros vídeos, quando ele crescer um pouco mais, mostrando então é isso aí pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal, para registrar aqui o nosso pintinho de GSB galinha sertaneja balão, tem apenas 3 dias e quando ele crescer um pouco mais a gente faz mais vídeo esse galo aí não é GSB, o que a gente tem GSB só é apenas esse pintinho e quem sabe daqui uns dias a gente aumenta aí os pintinhos de GSB mas por enquanto a gente vai começar com esse aqui depois quando tiver mais ovos de GSB a gente tenta dar continuidade à criação então obrigado você, mais um vídeo para o nosso canal e até o próximo registro